Oi pessoal do R7, tudo bem? Mais um especial Covid-19 e como eu sempre prometo para vocês, eu quero trazer aqui as notícias boas da semana. E a notícia boa da semana é que um grupo de pesquisadores e de hospitais, tanto nos Estados Unidos, na África do Sul, na Austrália, tem desenvolvido um protocolo de uso de um antiviral chamado Rendezivir. E esse Rendezivir é um antiviral muito conhecido já. Quando ele foi usado em outras epidemias, ele não teve um resultado muito bom, mas atualmente o uso do Rendezivir, ele tem abreviado o tempo dos pacientes nas unidades de terapia intensiva e até em hospital, em até 10 dias. Então isso já é uma boa novidade, principalmente porque a gente sabe da fraqueza do vírus, desse coronavírus ao Rendezivir. Então isso associado à vacina que vai chegar, que já está chegando, são notícias muito boas para todos nós, para dominarmos esse potencial inimigo nosso de cada dia. Então, pelo menos esse uso do Rendezivir em pacientes pode encurtar o tempo de internação em hospitais. E ele foi usado durante 10 dias em Duvenoso. Isso abreviou e salvou vidas. Boa notícia para todos, né? Então, fiquem com Deus e vamos em frente porque muita coisa boa ainda vem pela frente, tá bom? Um abraço. Tchau.